Dentro de poucos dias, começará em Nova Iorque a 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Este ano, as Nações Unidas cumprem 70 anos e será um ano especial. Em primeiro lugar, porque o Papa se dirigirá à Assembleia Geral. É a quinta vez que um sumo pontífice se dirige à Assembleia Geral da ONU, mas vai ser a primeira vez que um Papa fala em espanhol à Assembleia Geral. Então, isso é histórico em si mesmo. É a primeira vez que um Papa latino-americano vem à ONU. Logo em seguida, haverá a cúpula de alto nível para a adoção da agenda pós-2015. Mais de 100 chefes de Estado e governo já confirmaram presença. A presidenta Dilma deverá discursar no domingo. E é um evento que representa a culminação de todo um esforço que começou na Rio+, no Rio de Janeiro, em 2012, quando foi traçado o mapa do caminho que levou à elaboração desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem adotados agora. O Brasil esteve aqui no centro desse processo todo e é com muito orgulho que vemos agora esse esforço se traduzir numa agenda que orientará, pela primeira vez na história das Nações Unidas, a cooperação para o desenvolvimento com objetivos universalmente aplicáveis. Os objetivos não se aplicam apenas aos países em desenvolvimento, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que agora chegam ao seu 15º ano. Também celebraremos 20 anos, desde a adoção da Plataforma e a Declaração de Pequim sobre Igualdade de Gênero, um evento organizado pelo presidente da China, Xi Jinping, para comemorar esses 20 anos. Também contará com a participação da presidenta Dilma Rousseff no domingo. Essa agenda de igualdade de gênero é fundamental para a implementação de toda a agenda do desenvolvimento sustentável, porque não só a Igualdade de Gênero é um objetivo específico, o objetivo número 5, como em vários outros objetivos relacionados à educação, saúde e a promoção da igualdade, combate à pobreza, existe a consciência de que, sem a mobilização de metade da humanidade, a metade constituída pelo sexo feminino, nós não alcançaremos os objetivos. E, com muita satisfação, também, eu informo aqui que eu assumi a presidência da comissão sobre o status da mulher. Fui eleito em março deste ano. A presidência, ela se prolonga por dois anos. Em março do ano que vem, haverá a primeira reunião sobre a presidência do Brasil. O que também indica um compromisso brasileiro com esse aspecto da agenda de desenvolvimento sustentável e do trabalho da ONU, também, em termos de direitos humanos. Um dos temas da próxima CSW, como é conhecida na sigla em inglês, será, além do acompanhamento da agenda pós-2015, o combate à violência contra a mulher, onde o Brasil tem, não só a legislação, umas experiências importantes a compartilhar. Se nós olharmos para o pilar de paz e segurança, que é, digamos assim, o trabalho central das Nações Unidas, esse 70º aniversário também proporcionará uma reflexão aprofundada, que, inelutavelmente, terá que partir de uma constatação de que, em várias áreas do mundo, os resultados não são satisfatórios. Em primeiro lugar, na Síria, na Líbia, no Iêmen, o próprio conflito Palestina-Israel, que continua sem um acordo à vista. São preocupações graves agora com efeitos humanitários perniciosos, uma crise de refugiados que mobiliza o mundo inteiro, o Brasil se abrindo a receber um número maior de imigrantes e, dando um certo exemplo, aliás, toda a América Latina, nesse sentido, pode ser considerada um bom exemplo, além dos países vizinhos, que acolhem milhões de refugiados. Então, esse debate estará no centro das deliberações desta Assembleia Geral, a partir da abertura do debate geral pela presidenta Dilma, na segunda-feira que vem, com o seu discurso tradicional, o Brasil sendo sempre o primeiro a falar. Mas, para além dessas crises específicas, esta Assembleia Geral terá diante de si dois relatórios importantes, um deles sobre as operações de paz, que foi elaborado sob a coordenação do Prêmio Nobel da Paz José Ramos Horta, ex-primeiro-ministro e presidente de Timor-Leste, e que foi muito bem recebido pelo Brasil e, do modo geral, pelos membros da organização, porque ele representa justamente uma inflexão no pensamento sobre o que as operações de paz podem e não podem realizar e como elas devem ser administradas. Para dar um exemplo, o relatório sugere que as operações de paz não são um instrumento apropriado para lutar contra o terrorismo e também encara com certo ceticismo o uso da força para a pacificação de situações conturbadas pelo mundo afora. Eu acho que isso aí é um progresso, porque nós vimos, desde o início do século XXI, os danos que estão frequentemente associados a intervenções militares mal pensadas, mal concebidas e levadas a cabo. Um outro relatório importante é o relatório sobre a arquitetura da construção da paz. E aqui também o Brasil acolheu de forma positiva as suas recomendações. O Brasil tendo presidido a Comissão da Construção da Paz e hoje ocupando a vice-presidência dessa comissão. Há um sentimento de que a construção da paz não deve ser pensada apenas no pós-conflito, mas deve ser parte de todas as estratégias de estabilização e de promoção de desenvolvimento econômico e institucional em países que estão vivendo tensões ou sujeitos a conflito desde o primeiro momento ou durante o conflito. Essa é uma das recomendações do relatório. Para além da consideração de casos específicos, um pouco da filosofia das operações da paz e da condução dos trabalhos da ONU, temos que pensar também na governança da paz nas Nações Unidas. E aqui chegamos na questão da reforma do Conselho de Segurança. Desde os anos 60, que o Conselho de Segurança não é ampliado, há 20 anos se delibera sobre essa matéria. E há 10 anos foi constituído um grupo informal de coordenação, que é o G4, que se reunirá durante essa Assembleia Geral também em nível de chefes de Estado e governo. A presidenta Dilma se reunirá com seus homólogos do Japão, Alemanha e Índia, para reafirmarem um compromisso com um Conselho de Segurança mais legítimo, mais representativo, com expansão nas duas categorias de membro, permanente e não permanente. Essa é uma tese que ganha crescente aceitação e acaba de ser adotada uma decisão importante que transmite à 70ª Assembleia Geral o encargo de proceder a negociações baseadas em um texto para que se chegue no mais breve prazo a um entendimento, a uma decisão que permita ao Conselho de Segurança se organizar, se aparelhar melhor para lidar com os desafios do século XXI. Nós estamos engajados também com esta, com esse trabalho das Nações Unidas e consideramos que será uma prioridade para o ano entrante. O Conselho de Segurança se reunirá no dia 30 de setembro sob a presidência da Rússia, o presidente Putin estará presente para uma sessão especial dedicada ao extremismo violento que tem levado a situações exacerbadas de tensão e brutalidade no Oriente Médio e essa sessão deverá também atrair muita atenção internacional. No dia 30 de setembro o presidente da autoridade palestina estará em Nova York e comparecerá ao hasteamento da bandeira palestina na frente do prédio da ONU. Isso é fruto de uma decisão que foi adotada há 10 dias com apoio, com patrocínio do Brasil e que permite que os observadores das Nações Unidas também tenham as suas bandeiras hasteadas na frente do prédio da ONU. Na verdade são dois observadores palestina e Santa Sé e as duas bandeiras estarão a partir do fim de setembro também na frente do prédio da ONU. do prédio da ONU.